A DAU Portugal existe há quase 40 anos, hoje é uma fábrica que produz MDI, que é usado em aplicações de poliuretano, basicamente espumas rígidas e elastômeros. Nós hoje empregamos cerca de 100 funcionários e estamos dentro do complexo químico de Estarreja, o que quer dizer que nós operamos juntamente com os nossos fornecedores de matéria-prima em modo contínuo e interconectados. A DAU Portugal tem uma relevância importante, porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos um volume financeiro de 33 milhões de euros e em termos de faturamento quase 95 milhões de euros. Então é um número bastante representativo, o que torna a DAU Portugal muito estratégico aqui no país. A DAU Portugal teve a inauguração em 1989. Contudo, em 2009, foi um marco para nós, porque foi quando a DAU, juntamente com o complexo, fez um investimento muito grande de expansão. Então, a partir desse período, de 2009, em termos de produção, a DAU Portugal só fez crescer, e claro, em paralelo também em termos de faturamento. Por exemplo, o ano passado foi um ano também muito histórico e muito importante para nós, porque batemos recordes de produção. E isso, claro, é graças a esse trabalho que é feito em conjunto com as outras empresas do complexo. Então, o MDI, como eu falei, está dentro do range dos poliuretanos. E basicamente, o que a gente faz vai tanto para soluções industriais, quanto para uso de conforto a nível pessoal. Então, por exemplo, você encontra as aplicações finais do MDI em revestimentos de automóveis, isolamento térmico, colchões. São diversas aplicações a depender também do range do produto que é feito. A visita do ministro foi extremamente importante, e eu acho que a presença dele aqui só demonstra a importância do complexo de Estarreja dentro do país. Para nós, da DAU, foi uma oportunidade única de conversar sobre temas de extrema relevância para a nossa competitividade. Porque o que acontece hoje é que a indústria química evolui, obviamente, a cada um. Os nossos concorrentes estão sempre a buscar alternativas de melhoria, de grande produtividade, para se tornar competitivo. Isso não é diferente aqui em Portugal, e temos que buscar isso. Então, durante a visita, discutimos temas de extrema importância, como a questão do uso da energia, a questão da distribuição energética dentro do país, e também a questão logística, considerando o terminal e todo o fluxo de matéria-prima que é necessário para que o complexo funcione. Eu tenho certeza que essa visita vai nos dar muitos frutos no futuro, em relação à competitividade para a DAU Portugal. A visão da DAU, a nível de sustentabilidade e a estratégia, ela considera que sozinha não há ações que sejam, de fato, factíveis. Então, existe um alinhamento muito grande com a comunidade, com os parceiros. Então, a DAU vai sempre além do ponto de vista da sustentabilidade para alcançar maiores resultados. E é o caso aqui, com essa parceria com as empresas e também com esse envolvimento da parte do governo ambiental, com o objetivo de, sim, olhar o ponto de vista de política pública, do que pode ser feito também, em benefício não só das empresas, mas também do meio ambiente e das comunidades onde as empresas atuam. Legenda Adriana Zanotto